Esses dias me fizeram a seguinte pergunta, como ficará os preceitos para o fim de ano, já que vésperas, respectivamente, Natal e Ano Novo, caem no domingo? Você também quer saber a resposta para essa pergunta? Então eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia! Seja galhardamente bem-vindo a este canal! Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui na central de podcast da Rádio Evangelizar para levar a você um pouco mais de formação e informação em liturgia. Aproveito para lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita, já se inscreva, acione o sininho. Toda vez que nós estivermos postando vídeo novo, você vai ser informado. O Roger me faz esta pergunta, perguntando-me como ficará no final do ano por conta das vésperas que caem exatamente no domingo, véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Então vamos à resposta. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que o tempo do advento é marcado por quatro domingos. Nós temos em cada domingo um domingo específico, é claro, mas o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto domingo que vai nos levando para a solenidade do Natal. Ali nós, inclusive, vamos ver a coroa do advento que vai sendo acendida, vela por vela, também nos ajudando nesta marcação do tempo. Nós vamos aprendendo um pouco mais e adentrando no mistério natalício do Senhor. Os dois primeiros domingos vão nos falar da segunda vinda do Senhor. Então, são dois domingos mais escatológicos. Já os dois últimos domingos vão nos falar da primeira vinda do Senhor. Então, nós vamos ter ali Maria, João Batista, também o próprio Senhor, enfim. Então, como fica, sendo que o último domingo, o quarto domingo, vai cair exatamente no dia 24. Então, a orientação da igreja é que, pela manhã, no domingo, reza-se a missa do quarto domingo do advento. E, à noite, então, toda a comunidade se reúne para celebrar a missa da noite do Natal. E daí, no dia 25, na segunda-feira, nós rezamos no horário marcado pela comunidade, pela paróquia, a celebração, a missa do dia do Natal. Lembrando que o Natal ainda também tem missa da Aurora, né? E a missa depois a do dia. Então, você tem que ver certinho, a paróquia tem que se organizar nesse sentido. Mas, entenda que, mesmo sendo véspera, nós precisamos celebrar o quarto domingo do advento. Este quarto domingo deve ser celebrado pela manhã e, depois, à noite, nós celebramos. Ou a missa, pode celebrar a missa da véspera, por volta das 17, 18 horas, a missa da noite. Então, é essa específica. E aí, no dia seguinte, a missa do Natal. E agora, Diácono, como é que fica a do final do ano? A do final do ano é simples. No dia 31 de dezembro, reza-se, no domingo, pela manhã ou à tarde, aí fica a critério da paróquia, o horário que o padre bem desejar, a missa da Sagrada Família. Esta missa, este dia é dedicado à Sagrada Família, dia 31 de dezembro. E no dia 1 de janeiro, então, nós celebramos a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Ou, também conhecida em grego, de Teotokos. Aqui é importante esta ressalva. Não antecipamos a solenidade de Maria. Lembramos, apesar que nós estamos no domingo, mas, no domingo, nós vamos celebrar a Sagrada Família de Nazaré. E aí, no dia 1º, início do ano, solenidade de Nossa Senhora. Para você compreender um pouco mais também essa questão do calendário litúrgico, se você quer aprender mais sobre o ano litúrgico, eu gravei um curso sobre liturgia. E eu vou deixar aqui o link para que você possa acessar, possa ingressar neste curso, possa fazer parte desta nossa grande classe de aula para aprender um pouco mais sobre o calendário litúrgico e outros elementos de liturgia. Venha fazer parte, vai ser um prazer enorme lhe encontrar em nosso curso. Espero que este vídeo tenha lhe ajudado, espero que este podcast também tenha lhe ajudado a compreender melhor a sua organização e preparação para o final de ano. Peçamos ao bom Deus que derrame suas graças, suas bênçãos sobre nós, mas também rezando e pedindo por todos os vocacionados para que Deus olhe por cada um deles. Assim, rezamos e convido você a rezar comigo a oração do ano vocacional. O ano vocacional pode ter, a princípio, acabado? Sim, mas não, porque todo dia nós devemos estar rezando pelas vocações. E assim rezamos. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.